Aparentar ser mais jovem é o sonho de muitas pessoas. Para a chinesa Liu Elin, de 49 anos, isso é uma realidade. Ela aparenta ter muitos anos a menos e algumas pessoas pensam que seu filho, de 22 anos, é namorado dela. Sem enrugas aparentes e com um corpo tonificado, ela impressiona por sua aparência. As pessoas muitas vezes ficam chocadas ao saber que tenho quase 50 anos, afirma Liu. Ela garante que por onde passa sempre encontra pessoas que querem saber qual o segredo para manter a juventude. O segredo está nos exercícios físicos que Lin faz regularmente, há três décadas. Eu nado no lago e faço musculação todos os dias, afirma a chinesa. O que achou dessa chinesa? Acha que ela realmente tem quase 50 anos? Escreva abaixo, deixe um gostei no vídeo e inscreva-se no canal para continuar recebendo curiosidades como essa.